Uma vez você falou uma coisa comigo, que você vai lembrar, às vezes você chega no posto de trabalho e o cara fala alguma coisa com você, às vezes ele demorou cinco dias pensando naquilo pra poder falar, e aí quando ele fala você vai e tesoura o que ele falou. Às vezes ele até ensaiou com a esposa. Exato, ou na frente do espelho, ou consigo mesmo. E aí você fala, vou falar isso com o supervisor, isso vai ajudar, isso vai melhorar. Cria aquela expectativa. Aí você vai, não joga um balde de água frio no profissional, você tem que escutar, dar o suporte. Então o cara que não tem o preparo, esse aí é um exemplo fatídico de uma pessoa sem preparo. Boxa, eu acho que o supervisor não pode estar devendo ao vigilante. Não. Porque se você está devendo, você tem que estar sempre pedindo desculpa. Na verdade a gente tem que dar condições de trabalho pro cara. Isso. Supriu o cara. É nesse sentido que eu estou dizendo, vamos botar. Porque o vigilante é a ponta da lança, ele é o profissional que o cliente realmente contrata. Exatamente. Então você entende. Eu falo devendo, é isso aí, material. Vamos botar que o cara te pediu um coturno e ele está com o sapato dele, cara. Você vai cobrar o que desse cara, mano? Você já está devendo. Ah, mas é a empresa que não deu. Cara, não cobre. Você não vai poder cobrar ele do mesmo jeito que você cobraria. Se a empresa está com problema de suprimento, você vai chegar lá dando a suspensão. Não é você que vai resolver. Não é, cara. Entendeu? Você vai dar uma suspensão, uma advertência, porque o cara está sem o crachá se o RH não fez. Quando a gente pegou aquela situação que a empresa estava abandonada, os vigilantes estavam abandonados e assumiu a gestão que a gente entrou, eu falei, cara, para me acertar as coisas aqui, eu tenho que resolver os problemas. E eu comecei assim, vigilante alterado, vigilante com problema, desmotivado. Eu falei, vem cá, o que a empresa está te devendo? Ele, não, eu pedi um coturno, não me deram. Coturno, fulano. Ah, eu estou com três exas. Falei, tem como olhar no livro? Vamos olhar no livro. Olha, o cara identificava que ele tinha feito as exas. Fui pagando tudo. Depois que resolveu tudo, aí eu poderia cobrar. Mas você tem que saber cobrar. Até para você cobrar, cara, você tem que saber cobrar. Não é chegar e ir batendo, né? Eu lembro, cara, que a minha equipe, a gente tinha um relacionamento muito bom e eu não tinha problema. Chegou uma época que a gente começou a me comemorar que o telefone não tocava mais, né? A gente não entendia. O telefone toda hora... Tinha um dia que tinha que ser correio lá atrás dele, né? Nossa, que troço tocar no peito. E quando dava 18 horas ele tocava... Aí o telefone parou de tocar, por quê? Resolviu o problema. Eu lembro que eu tinha vigilante que era muito alterado. Tinha fama de ser alterado. Aí você tem que saber lidar com esses caras, sabe por quê? Ser agente de transformação. É. Eu promovi um vigilante que tava na guarita da base. Eu lembro. Com aviso pronto. Transformação. Ele se tornou um inspetor e é um excelente líder. Rapaz, a ordem tava dada pra dar justa causa nele, era a última. Tem que dar justa causa. Ele mudou. Não, espera aí, me dá esse cara aqui, vou trabalhar com esse cara aqui. Eu lembro disso, cara. Entendeu? Isso é a prova de qualquer... Porque eu ia falar isso. O cara alterado, ele não entrou na empresa alterado, cara. Ele entrou motivado, ele entrou ali. Alguma coisa levou ele pra aquela situação. Ou várias, né? Várias coisas. Lógico que existe aquele cara que não tem caráter. É, tem o cara que arrumou uma coisa melhor e já faz a empresa de gato, né? É. Que isso acontece. Teve exemplo lá de cara que foi trabalhar de agente penitenciário e começou a tratar a empresa como gato. Teve outros que trabalham como agente penitenciário e não mudou nada. Teve os caras da Telex Free também. Teve, eu tava nessa também, mas... Mas você não desmotivou, não. Não, cara, mas quase que eu saí da empresa por causa disso. Mas então assim, eu procurava recuperar o cara, mané. Eu dava uma chance. Tinha cara que não tinha recuperação. Agora você falou. A vez que eu cheguei no poço, cara, e esse cara tinha a fama de ser alterada. Já cheguei e tava sem o boné. Eu falei, rapaz... Já fazia pra provocar, né? Pra te testar. Não, não era. Era hábito mesmo. Era largado. Não era. Eu chegava lá e cumprimentava ele normal. E aí, meu irmão, beleza, puro, como é que tá? O cara já não entendia. Caraca, mané. Quebrava ele. Quebrava, ele não entendia. Ele, pô, esse cara não vai me rasgar não, como os outros fizeram? E aí, beleza? Como é que tá aí? Cadê o livro, cara? Rapaz... E o jogo onde você assistiu? Ah, você não é flamiguista não, né? Nem eu. Beleza. Aí eu trocava ideia com o cara, daqui a pouquinho... E aí, bichão? Pô, sem boné, cara. Um cara bom igual você sem boné. Um cara bom igual você. Quando você tem de empresa, tem de isso. O que que levou você a ficar alterado assim, cara? Ser desmotivado assim de chegar nesse ponto de trabalhar largado. Cara, boné é sua identidade, cara. Sua imagem. Sua imagem, imagem da empresa. Não, supervisor, desculpa aí, foi mal. Não vai acontecer mais não. Cara, cheguei lá de novo, ele tava com boné. Quando teve um dia que eu cheguei, ele tava sem boné. Na hora que ele me viu que eu tava chegando, ele botou o boné. Não tem problema. É a forma que fala. É. Você pode falar o que for. Assuntos corajosos, assuntos difíceis. Não é o que você fala, é como você fala. Exatamente. É o que eu falei. Cara, você já tem um problema. Eu tenho um problema. Esse cara tá sem boné pra mim é um problema. Eu tenho que resolver isso, que eu não quero na minha área... Imagina você chegando com um coordenador ou com um gerente, cara, no seu post de trabalho. Você não sabe o que é isso mais, mas tenta voltar lá atrás e imaginar. Você imagina você chegar com o seu gerente, o seu coordenador e o vigilante tá sem boné, tá todo largado. Entendeu? Aí você não pode deixar isso. Pra mim é um problema. Se eu chegar lá e bater, eu tenho outro problema. É isso que eu ensino, cara. Supervisão é muito relacionamento também, Boixão. É muito relacionamento. Eu chegava lá na moral, daqui a pouquinho a equipe tava redonda, eles entendiam, cara, que eles faziam parte daquele processo. Eu demorei pra aprender isso aí. Eu saí do exército, fui pra área de vigilância privada. Exército, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Meu chefe, não obedeceu, é cadeia, né? Então você fazer... Difícil adaptar a realidade aqui. É, cara, você fazer... Eu sofri um pouco com esse... Eu tive um período transitório ali muito complexo pra mim, entende? Pô, eu falei, o cara não foi na hora que eu falei. Pra mim tinha que ter ido correndo e ter voltado correndo. Culturalmente, né? Você mudar isso aí. Então, você lidar com as particularidades das pessoas foi muito desafiador pra mim. Mas hoje não é desafio nenhum. É você se adaptar à comunicação. O líder, ele tem que ter uma boa comunicação. Da forma que eu falo com você, tem que ser a... Falar a mesma coisa de forma diferente pra fulano. As pessoas percebem a comunicação de forma diferente. E a gente tem que ter essa inteligência, essa observação, né? Essa capacidade de se conectar com o outro, né? É personalizado, né? Sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes, é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E pra te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar pra empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades pra você que faz esse curso. Então, aproveita. Agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado, clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então, clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Música Música